Salve galera, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês do fracasso de Dead Space 3. Todo grande fã de Survival Horror com certeza já ouviu falar ou já jogou Dead Space 1 e 2 e não escuta falarem muito bem de Dead Space 3. E sim, existem motivos para isso do porquê o pessoal não gosta de Dead Space 3 e porquê foi um jogo que fracassou miseravelmente. Neste vídeo eu vou explicar pra vocês o motivo do fracasso de Dead Space 3 e porquê a EA enterrou a franquia por muito tempo. Vamos lá! Em 13 de outubro de 2008 a EA lançava para o mundo o jogo Dead Space um Survival Horror que se passava no espaço e que tinha grandes inspirações em jogos como Resident Evil mais especificamente falando Resident Evil 4. O jogo na época surpreendeu a todos pelo seu gore pesado, pela sua história macabra e principalmente pelos seus inimigos marcantes, os Necromorphs que além de assustadores, o jogo tinha um sistema muito forte de desmembramento de inimigos e o realismo também na época, com seus gráficos muito bons que são bem competentes até hoje. Não é surpresa pra ninguém que Dead Space 1 foi um sucesso em 2008 tanto com os jogadores quanto com a mídia. O jogo pegou uma nota 89 no Metacritic e até mesmo a crítica de usuário dos próprios jogadores é bem alta, é 8.8 também. Um Survival Horror em terceira pessoa que se passa num futuro distante, ou seja, sci-fi já que o jogo envolve um pouco de ficção científica. O jogo pegou todos esses elementos e de forma maestral criou uma masterpiece no mundo dos games. Em minha humilde opinião, é o melhor Dead Space feito até hoje. Dead Space 1 vendeu aproximadamente 1,4 milhões de unidades no mundo inteiro. Pode parecer pouco, mas pra um jogo novo no mercado de games naquela época vender tudo isso é realmente algo absurdo, já que era um jogo que chegou de fininho no mercado com um market relativamente pequeno até, a EA não investiu muito no market do jogo e mesmo assim surpreendeu todo mundo. Depois de todo o sucesso do primeiro game, era meio óbvio que a EA Games estava preparando uma sequência já que o final do 1 deixou aberto para possibilidades. E então, em 25 de janeiro de 2011, Dead Space 2 foi lançado e o jogo, apesar de ter um terror um pouco menor comparado ao primeiro game ele ainda assim é muito bom e muito bem querido pelos fãs também por sua evolução gráfica comparada ao primeiro jogo e também pela sua gameplay. A história do jogo é muito boa, mesmo sendo inferior à do primeiro, ainda assim é muito boa. E não deu outra, o sucesso foi garantido. No Metacritic o jogo pegou um 90, uma nota bem parecida com a do primeiro, já que o primeiro foi 89, né? Então dá pra gente colocar meio que no mesmo patamar. E de usuário também, o usuário era 8.7, mas dá pra colocar em pé de igualdade com o primeiro, que era 8.8. É indiscutivelmente um dos melhores Marvel Horrors da década passada. O jogo ainda tinha um conteúdo pós-modo história, que era seu modo online que é muito querido por muitos fãs de Dead Space 2 até hoje, já que isso dava mais vida pro jogo. O modo online de Dead Space 2 era baseado em 8 jogadores, 4 jogavam com os humanos e os outros 4 jogavam com os Necromorphs. Os humanos tinham que ativar os geradores e o pessoal de Necromorphs tinha que impedir os humanos de ativar os geradores até o tempo acabar. Era um sistema de dois rounds, num round você jogava de humano e no outro de Necromorphs. Tinha um sistema de level lá pra você poder ter armas melhores, trocar o traje. Era bem divertido, realmente é um modo online que fazia valer o jogo também, além de seu modo história que era excelente. Dead Space 2 também tinha uma DLC chamada Severed, que é uma DLC que não agrega muita coisa pra história, é uma DLC meio confusa pra ser sincero pra vocês, já que até hoje muita gente se pergunta se a DLC se passa antes ou depois do modo história principal. É uma DLC que realmente não agrega em nada, a EA colocou uma DLC ali só por colocar mesmo, pra pegar um dinheirinho a mais. Ela é bem curtinha também e reutiliza alguns cenários que são usados no modo online, isso aí eu achei interessante. Trouxe cenários novos, quando você joga a DLC e joga o modo online você reconhece os cenários lá, bem legal. Dead Space 2 também foi um sucesso em vendas e acabou vendendo bem mais do que o primeiro jogo, vendas acima de 4 milhões. Ou seja, a franquia Dead Space estava realmente estabelecida no mercado de survival horror, mesmo com as críticas que a empresa sofria sobre outras franquias que ela controlava, como Need for Speed, Mass Effect, que foi polêmico o terceiro jogo. Ainda assim, Dead Space estava intocável, já que a EA estava fazendo ele com maestria. Mas infelizmente tudo foi por água abaixo em 2013, quando chegamos finalmente no Dead Space 3. Dead Space 3 foi lançado no dia 5 de fevereiro de 2013, e era uma sequência guardada por muitos fãs, já que ele é um jogo que iria ser o maior Dead Space em quesito de duração, pela primeira vez na franquia, teríamos como jogar o modo história junto com um amigo, ou com qualquer outro jogador no modo online, e é um jogo que iria explicar a origem dos Necromorphs. Quando o jogo foi lançado, não deu outra, galera. Dead Space 3 foi um fracasso tanto em vendas, quanto na nota de mídia, e também em críticas de usuário. Eu até procurei as vendas de Dead Space 3, mas a única coisa que eu achei foi a EA falando que o jogo vendeu pouco. Acredito eu que ele chegou a vender menos que o Dead Space 2, e talvez só um pouquinho a mais do que o Dead Space 1. E quais são os motivos desse fracasso? Eu vou explicar pra vocês agora. Pra explicar o fracasso de Dead Space 3, temos que voltar a junho de 2012, quando a EA soltou um vídeo de gameplay de 20 minutos do Dead Space 3. Com esse vídeo, ela deixou bem claro que o jogo iria ter foco na ação e não no Survival Horror, igual era o primeiro e o segundo jogo. Isso gerou muita polêmica na época, e muitas pessoas viraram a cara pro jogo, e com razão, pois ele era um jogo que estava encaminhado pra seguir um caminho totalmente diferente do primeiro e do segundo, e que tirava também todo o terror que tinham no Windows 2. E bom galera, a EA decidiu trocar o foco de Survival Horror para a ação em Dead Space 3, pois o Dead Space 2 não atingiu a expectativa de vendas que a empresa esperava. É um número excelente pra um jogo que é focado no modo história, mas ainda assim a EA queria que ele vendesse mais. E a solução que a empresa chegou pra poder vender mais o jogo, foi levando ele pro lado da ação e com o modo online cooperativo, já que em Dead Space 3 ela tinha anunciado que iria ser o primeiro jogo da franquia que poderíamos jogar o modo história junto com um amigo. Eu diria que nessa parte é culpa da própria empresa por ser mercenária. Se ela queria um jogo de ação que vendesse mais, não era mais fácil fazer uma IP nova focada pra ação e lançar o jogo pros jogadores que estão atrás desse tipo de jogo? Não dá pra entender né pessoal? Ela quis se aproveitar do nome do Dead Space, que já estava consolidado no mercado, pra poder vender mais o jogo. Não é à toa que ela ganhou por duas vezes o prêmio de pior empresa do ano. Mas enfim, continuando, se a EA não tivesse visado apenas lucro, provavelmente Dead Space 3 seria do mesmo jeito que o primeiro e o segundo. Pra vocês terem uma ideia, os ex-desenvolvedores da Visceral Games, que foi fechada pela EA alguns anos depois, o Dead Space 3 ele seria completamente diferente do que a gente conhece. Já que a visão que eles tinham pra Dead Space 3 era muito assustadora e iria provavelmente ser o melhor da franquia. Eles ainda disseram que trocaram o jogo pra ação cooperativa, pois a EA estava visando muito lucro com o sucesso da Microsoft com Gears of War e queria que Dead Space fosse pra esse lado justamente pra atingir as vendas. Ou seja, foi a parte lucrativa que falou mais alto e não da qualidade igual era do primeiro e do segundo. Tenho que relembrar vocês que o começo do Dead Space 1 e do 2 são muito marcantes. No primeiro jogo, quando chegamos em Ishimura e ativamos o painel, aparecem os Necromorphs lá e matam todo mundo e a gente tem que sair correndo sem arma e lutar pela vida. Já no Dead Space 2, logo no início do jogo, o Isaac é forçado a sair correndo, preso a uma camisa de força, pois o cara que estava tentando salvá-lo é morto por um Necromorph na frente dele e se transforma em um. E no Dead Space 3 a gente não tem nenhum Necromorph logo no início, apenas inimigos humanos atirando na gente por todo lado e vem um homem bomba e tenta matar o Isaac. Só isso já deixa bem na cara como é diferente o Dead Space 3 do primeiro e do segundo. Muito decepcionante. Então galera, Dead Space 3 ele não é um jogo injustiçado, não é o melhor da franquia, ele realmente é o pior. Só que eu quero frisar aqui uma coisa, o jogo ele é extremamente divertido, principalmente quando jogamos com um amigo, o modo história. Já que aquele modo online de versus que tinha no Dead Space 2, até isso a EA tirou do jogo. Ela tirou esse modo que era muito amado pelos jogadores e deixou apenas o modo online de campanha cooperativa. Uma decisão bem tosca na minha opinião. Já que aquele modo online do 2, como eu falei anteriormente, mantinha o jogo vivo por mais tempo. E o Dead Space 3 ele tirava isso e apenas deixava a opção pra gente jogar o modo história junto com outra pessoa. O gameplay de Dead Space 3 é divertido, ele tem algumas partes que eu gosto também. Eu joguei muito com alguns amigos e alguns gringos, mas ele realmente peca em várias coisas. Como por exemplo, ele é o Dead Space que tem mais bugs, e acontecem uns bugs muito bizarros, principalmente jogando no modo online com algum amigo ou gringo. E se o cara tiver lagado é pior ainda. Eles trocaram o sistema de save pra checkpoints, que eu também não acho muito legal, pois às vezes a gente quer começar de uma parte específica, mas tem que começar do checkpoint, porque o jogo escolhe pra gente onde vai salvar. E a gente não pode escolher. Isso é bem ruim. Fora que o outro personagem, o John Carver, que o jogador 2 controla, ele é um cara sem muita personalidade. Quando jogamos com ele e com o Isaac, a gente tem umas partes que eles têm uns diálogos que geralmente não teria no modo história jogando sozinho, mas tem muitas partes ali que ele só tá ali por tá. Ele é praticamente um invisível ali jogando com a gente. E claro, a ação desenfreada no jogo também é um fator muito importante do porquê Dead Space 3 fracassou. Dead Space 3, infelizmente, é um jogo que passou pelas mãos das pessoas erradas, digo, no caso, os chefões, né, da EA da época, e que poderia sim ter sido um jogo muito melhor e quem sabe até o melhor da franquia, já que é um jogo que ele tem algumas coisas interessantes em sua história, como a origem dos Necromorphs e o planeta Tau aos volantes. Mas a ação desenfreada, o tiroteio com inimigos humanos, personagens sem carisma na história, e muitos esquecíveis, fizeram sim o jogo fracassar do jeito que fracassou, fez a EA depois até encerrar a Visceral Games. Fora o fato das microtransações, a EA colocou um sistema na época pra gente poder pagar pra ter algumas armas e alguns trajes no jogo, algo que irritou mais ainda os jogadores, decisão, ao meu ver, muito merda mesmo por parte da empresa. O jogo também tem uma DLC, que contém três capítulos, e que é meio que uma continuação do modo história. Sim, eles separaram o verdadeiro final do jogo pra colocar como DLC. É uma DLC que em partes até acerta, já que ela é mais terror até do que o jogo base em si. Então eu diria que pelo menos ali eles tentaram, eles mostraram ali que o jogo iria ser mesmo um jogo mais focado pro survival horror, mas ainda assim tem muita parte de ação também. E é um final que deixa totalmente aberto o futuro de Dead Space, e a gente não sabe o que aconteceu, já que ela é bem confusa a DLC. Aquela história toda envolvendo os irmãos Lua. Então não é uma gameplay divertida e jogando com um amiguinho, que vai salvar um jogo extremamente problemático em todo o resto. Infelizmente a EA vacilou com Dead Space 3, e até então a franquia Dead Space estava no caixão. Como muitos de vocês sabem, Dead Space Remake foi anunciado pra 2023. O jogo chega em janeiro, e ele com certeza é um dos meus jogos mais hypados do ano que vem. De tudo que foi mostrado até agora, eu gostei muito do que eu vi. Tá se mostrando ser um jogo muito competente, já que até agora eles só acrescentaram coisas e não tiraram nada do Dead Space original. Pelo menos do que foi mostrado, né? E Dead Space Remake, galera, é uma chance da EA meio que reviver a franquia, já que como vocês viram, Dead Space 3 teve muitos problemas. E quem sabe com o sucesso de Dead Space Remake, eles voltem com Dead Space 4 no futuro, ou eles possam rebutar aí a franquia. Eu não sei como é que eles vão fazer depois do Dead Space Remake. Vamos ter que esperar pra ver. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam aí de comentar, queiram saber o que vocês acham aí da franquia Dead Space. Vamos trocar um papo legal. E deixem o like pra ajudar também o canal, tá bom? Percebi nesse último mês que o canal vem crescendo bastante. Tô vendo muita gente mais comentando, dando sugestões, trocando uma ideia legal aí nos comentários. E espero que continue assim. Valeu, gente. Até o próximo vídeo e tchau!